Olá, eu sou a professora Cardini e vou contar uma história para vocês. Ela se chama Os Amigos Não Se Abandonam. A Gantia Antônia desapareceu. Não estava nem em cima da árvore, nem dentro de casa, nem em cima e nem embaixo, nem no quintal. De repente, a Cidinha ficou preocupada e resolveu que era a dona dela e resolveu procurá-la lá na rua. Procurou em todos os lados e nada de achar a Gantia Antônia. Onde será que ela foi parar? Aí, a menina olhou para cima e viu uma lua muito bonita, numa noite bem estrelada, e resolveu ir até lá. Antes de chegar na lua, ela encontrou o Sr. Polidor de Estrelas. O Sr. Polidor de Estrelas e perguntou Senhor, o senhor viu a minha gatinha? É, ela é rosinha e ela se chama Antônia. O Sr. Polidor de Estrelas continuou a polir a estrela e ficou pensando Eu? Eu não vi nenhuma gatinha por aqui. Se você subir mais um pouquinho, mais um pouquinho, talvez você encontre lá com o Sr. Contador de Flocos de Neve. Agastinha. A Cidinha resolveu subir. Subiu, subiu, subiu. E lá em cima, ela encontrou o Sr. Contador de Flocos de Neve. 1.260, 1.261, 1.262, 1.263, 1.264, 1.265, 1.266, 1.267. Ela ficou com medo de interromper. Mas mesmo assim, interrompeu. Oi, Sr. Contador de Flocos de Neve. Você não conhece minha gatinha Antônia? Nunca vi uma gatinha chamada Antônia. O Sr. viu alguma gatinha por aqui? Não, não vi a sua gatinha por aqui. Ela falou, ele é rosinha, ela se chama Antônia, ela se perdeu, ela não aparece, eu já procurei ela em todos os lugares. E continuou procurando. Ele, eu sinto muito, menina, mas eu não vi a sua gatinha. Mas quem sabe, se você subir mais um pouquinho, você possa encontrá-la. Aí ela subiu, 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 subiu e viu uma rajada de vento. Foi suuuu. A rajada de vento dobrou a esquina e a Cidinha correu atrás dela. Dona rajada de vento, a senhora viu a minha gatinha? Não vi nem gato e nem gambá, disse a dona rajada. E foi embora, bem depressa. Aí a Cidinha já estava preocupada, preocupada. Ela foi em todo lugar e não achava a gatinha dela. O que aconteceu? Vou voltar pra casa e contar a todos que a Antônia desapareceu. Chegou lá, na porta da sua casa, viu a Antônia deitada na porta de casa. Antônia, onde você estava? Ah, eu fui ali procurar uns ratinhos pra comer. Mas, como você não estava aqui, fiquei na porta te esperando. Porque amigos não se abandonam. Aí a Cidinha ficou lá pensando. Antônia, eu fui até a lua. Passei pela estrela, pelo floco de neve. E nem assim eu achei você. Aí eu chego em casa e você está aqui. Realmente, Antônia, amigos não abandonam. Então, eu gostaria muito que vocês pensassem. Como é bom ter um amigo. E saiba que eles não vão te abandonar. Beijo, beijo e tchau, tchau.